Olá pessoal, vamos para mais uma aula de unidades de medida e hoje vamos falar da conversão envolvendo unidades de tempo, hora, minuto, segundo, dia, tá bom? E você precisa saber basicamente que um dia tem 24 horas, tranquilo, a gente está acostumado a olhar em relógio, um dia 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto 60 segundos, nada de muito complicado. Colocando em um esqueminha, então por exemplo, se você tiver dias e quiser converter para horas, basta multiplicar por 24, se você estiver em horas e quiser passar para minutos, basta multiplicar por 60, de minutos para segundos também multiplicar por 60, isso aqui é a ida. E na volta é o contrário, vai dividindo, de segundo para minuto, divide por 60, de minuto para hora, divide por 60, de hora para dia, divide por 24, bem tranquilo. Vamos ver alguns exemplos, quero converter meia hora, meia hora em segundos. Meia hora em segundos, então a gente vai fazer a ida, a multiplicação. Eu estou aqui na hora, eu tenho meia hora, 0,5 hora, estou na ida, vou passar a primeira etapa, de hora para minuto, basta multiplicar por 60. Então, vou ficar com 0,5 vezes 60, isso aqui dá 30. Então, a resposta será 30 minutos, 30 minutos. Em seguida, temos mais uma etapa agora em azul, que é passar de minuto para segundo, eu multiplico por 60 de novo. Então, eu vou ficar com 30 vezes 60, isso aqui vai dar 1.800 segundos, 1.800 segundos. Já é a nossa resposta final. 1.800 segundos. Na ida, quando a gente está multiplicando por 60, não tem muito segredo, é bem fácil. O problema é na volta, que a volta é divisão, e às vezes a divisão pode ser uma divisão exata, ou uma divisão que deixa resto, e eu preciso saber o que eu faço com esse resto. Vamos ver um exemplo aqui. Converter 90 segundos, letra A, em minutos. Então, a gente está passando do segundo para o minuto, a gente vai dividir por 60. A gente está aqui no segundo, e voltando para o minuto, a gente vai dividir por 60. É uma divisão por 60. Então, vamos lá, 90 dividido por 60. Vai dar 1, 1 vezes 60, 60 para chegar em 90, 30. Acabou a divisão e deu um resto, um resto 30. Eu vou continuar essa divisão com casas após a vírgula, ou seja, eu acrescento mais um zero aqui e coloco uma vírgula. 300 dividido por 60, isso aqui dá 5. Vou colocar mais espaçado, porque ficou muito grudado. Deixa eu aumentar o espaço. Então, eu estou dividindo 90, dividido por 60. Agora ficou melhor. Então, 60 vezes 1 dá 60, para 90 faltam 30. Eu acrescento mais um zero e coloco a vírgula. Muito bem, 300 dividido por 60 dá 5. 5 vezes 60, 300 para 300, zero. Então, minha resposta deu 1,5. 1 minuto e meio. Então, a resposta deu 1 minuto e meio. 1,5 minutos. Ou ainda, 1 minuto e meio. Essa foi a primeira resposta. Então, nessa primeira resposta, eu fiz a divisão com casas após a vírgula. A divisão envolvendo números decimais. Por quê? Porque eu passei de segundo para minuto mesmo. Eu peguei todos os segundos e transformei em minutos, incluindo a sobra. Lembra que aconteceu essa sobra aqui, esse resto 30? Até mesmo este resto 30 eu converti em minutos. É que deu uma fração de minuto. Deu meio minuto. Então, este resto 30, ele também foi convertido em minuto. Ele foi convertido em uma fração de minuto. Ele foi convertido em meio minuto. Então, eu trabalhei tudo. Eu converti tudo. Não sobrou nenhum segundo para contar a história. Vamos agora fazer uma segunda divisão na letra B. Vamos na letra B. Na letra B, eu quero transformar 90 segundos em minutos e segundos. Vai ficar assim. Vou pegar os 90 e, de novo, vou dividir por 60. Uma vez 60 dá 60. 90 menos 60 sobra 30. E acabou a divisão. E agora, neste segundo caso, eu não vou fazer divisão com casas após a vírgula. Eu não vou trabalhar números decimais. A divisão acabou aqui mesmo. Então, eu fiquei com uma parte inteira do resultado. Isso aqui é minuto, né? Eu estou convertendo segundos em minutos. Então, este 90 aqui, ele é segundos. É a quantidade de partida. Segundos. E eu não estou convertendo em minutos. Então, isso aqui está em minuto. Minuto. Certo. Mas eu tive um resto. Este resto aqui foi 30. E este resto eu vou deixar ele sobrar mesmo. Eu não vou trabalhar com frações de minuto. Este resto vai ficar sobrando mesmo. Então, sobrou um resto de 30 segundos. Então, nesta letra B, a minha resposta ficará assim. Vou ficar com 1 minuto e 30 segundos. Este e 30 segundos foi o resto que sobrou. Que eu não quis trabalhar com fração de minuto. Eu quis trabalhar com o resto. Então, são duas formas possíveis. As duas estão corretas, né? Elas apenas têm interesses diferentes. Na primeiro formato, eu trabalhei com a fração de minuto, meio minuto. E no segundo formato, eu não quis. Eu quis trabalhar com o resto. 30 segundos. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Converter 187 minutos em horas e minutos. Então, basta dividir por 60. 187 minutos em horas e minutos. Vou dividir por 60 e começo a dividir. Vai dar 3. 3 vezes 60, 180. Sobra 7 e acabou a divisão. Então, eu consegui aqui. Este resultado inteiro está em horas. Horas. E houve uma sobra. Essa sobra não deu para converter em horas. Por quê? Porque eu não quero trabalhar com horas fracionárias. Então, sobrou um resto. Sobrou uma sobra, né? Sobrou uma sobra. Sobrou um resto. 7 minutos. Então, isso aqui corresponde a... 3 horas e 7 minutos. Maravilha? Mais um exemplo. Converter 3.896 segundos em horas, minutos e segundos. Vamos lá, então. Vamos por partes. Vamos primeiro passar de segundo para minuto, né? Acima do... Quem está acima do segundo? É o minuto. Então, primeiro a gente vai passar de segundo. Vou colocar na outra tela. A gente vai por partes. O valor inicial está em segundo. Então, eu vou passar de segundo para minuto. Por quê? Porque minuto é a unidade que vem logo acima. Depois de minuto, eu passo para hora. E morre nas horas mesmo. Pronto. Então, eu vou fazer em duas etapas. De segundo para minuto e de minuto para hora. Então, vamos lá. Começando de segundo para minuto. Eu vou pegar o 3.896 segundos e vou dividir por 60. 3.896 dividido por 60. Isso aqui vai dar 6. 6 vezes 60, 360. Vai sobrar 29. Eu baixo o 6. 296 dividido por 60. Isso aqui vai dar 4. 4 vezes 60, 240. E eu tenho um resto 56. Esse resto 56 sobrou, né? Acabou a divisão. Não há mais números para eu descer. Já dividi todos os algarismos que dava. E teve essa sobra aqui. Então, essa sobra aqui está em segundos. Segundos. E este resultado aqui está em minutos. Mas não acabou aqui. Eu quero ainda o resultado em horas. Então, eu preciso pegar esses 64 minutos e transformar em horas. O que eu faço? Divido novamente por 60. Então, eu vou pegar esse resultado que está em minutos e vou dividir por 60 de novo para ter o resultado em horas. 64 dividido por 60 vai dar 1. 1 vezes 60, 60. E sobra 4. Tive outro resto agora. Este resto está em minutos. Minutos. E este resultado final aqui está em horas. Portanto, se a gente pegar o último quociente e os restos parciais, a gente tem a nossa resposta de 1 hora, 1 hora, 4 minutos e 56 segundos. 1 hora, 4 minutos e 56 segundos. Maravilha? Vamos fazer mais um exemplo. Converter 228.277 segundos. Quero converter isso aqui em dias, horas, minutos e segundos. Quero chegar até dias agora. Então, vamos lá. Vamos por partes. 228, 277. Vou dividir por 60. Assim, eu vou obter o resultado em minutos. Então, 228 dividido por 60. Isto aqui dá 4. 4 vezes 60, 240. Dá 3, perdão. Falha do professor. Isto aqui dá 3. 3 vezes 60, 180. Então, isto aqui vai dar 8, 48. 48. Baixe o próximo dígito, que é o 2. 4, 8, 2. Dividido por 60, isto aqui vai dar 8. 8 vezes 60, 480. Sobra 2. Baixe o próximo dígito, que é o 7. 27 por 60 não dá para dividir. É zero. Baixe o próximo número. 277 dividido por 60. Isto aqui vai dar 4. 4 vezes 60, 240. E vai sobrar, então, o resto de 37. Este resto aqui é um resto parcial. Ele está em segundos. Segundos. E este meu resultado aqui está em minutos. Se o exercício tivesse pedido para converter em minutos, tinha acabado agora. Mas não, o exercício pediu ainda para converter em dias e horas. Então, a gente vai continuar com a conversão. Divide por 60 de novo para passar para horas. 380 dividido por 60, isto aqui vai dar 6. 6 vezes 60, 360. Sobra um resto de 20. Baixe o 4. 204 por 60, isto aqui dá 3. 3 vezes 60, 180. 24 é o outro resto parcial. Então, este 24 aqui está em minutos. E este 63 aqui está em horas. Se o exercício tivesse pedido o resultado em horas, ele teria acabado. Mas o exercício pediu o resultado em dias. Então, eu preciso continuar dividindo. Vou pegar o 63 e vou dividir por 24 para chegar em dias. Vamos mudar a cor? Vou colocar uma cor verde. 24. 63 por 24, isto aqui dá 2. 2 vezes 24, 48. 48 e resta 5, 15. E resta 15. Este outro resto parcial aqui está em horas. Em horas. E isso aqui, resultado final, está em dias. Então, juntando tudo, a nossa resposta é 2 dias. 15 horas, 24 minutos e 37 segundos. Vamos anotar isso? Resposta final. Resposta final é 2 dias. 15 horas, 24 minutos. 15 horas, 24 minutos e 37 segundos. E 37 segundos, está bom? Muito bem. Existem outros tipos de questão que elas confrontam dois instantes de tempo. E a gente tem que somar, subtrair, duas medidas de tempo. Ou a gente tem que somar ou subtrair. E vamos fazer isso agora. Vamos fechar a aula com esses dois exemplos. Primeiro exemplo é esse daqui. Um evento iniciou às 13 horas, 23 minutos e 17 segundos. Olha a precisão, né? E durou 2 horas, 41 minutos e 50 segundos. A pergunta é o instante em que esse evento terminou. Então, a gente vai colocar o instante de início, né? O início. O início está aqui. Vamos colocar a duração. Então, eu sei a hora que começou. Sei quanto tempo durou. Então, se eu somar... Então, por exemplo, começou às 13 da tarde. Um exemplo, é um exemplo mais simples, né? Começou às 13 horas e ele durou 2 horas, então ele terminou às 15 horas, né? Se começou às 13, durou 2 horas, terminou 15. Isso foi só somar. Eu pego o instante de início e acrescento a duração. Pego o instante de início e acrescento a duração. Vamos fazer isso? Então, exemplo mais simples ainda. Exemplo simples. Iniciou às 13 horas. Durou 2 horas de duração o evento. Em que hora terminou? Bastaria somar, né? 13 mais 2, 15. Terminou às 15 horas. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar o instante de início, a duração e vou somar. Então, a operação que a gente vai fazer vai ser uma operação de soma, né? Uma adição. Então, ele começou às 13 horas, 23 minutos e 17 segundos. E a duração dele foi de 2 horas, 41 minutos e 50 segundos. Para fazer a adição, é assim, eu coloco unidade debaixo de unidade. Então, eu vou somar segundo com segundo, minuto com minuto, hora com hora, tá? Então, vamos começar pelos segundos. 17 com 50 dá 67 segundos. 67 segundos. Mas, não é padrão a gente trabalhar com 67 segundos. Por quê? Porque quando chega em 60, completa mais um minuto, né? Completa um minuto. Quando chega em 60 segundos, completa um minuto. Então, eu já faço uma conversãozinha rápida aqui, ó. 67 segundos. Isso aqui corresponde a 1 minuto e 7 segundos. 1 minuto e 7 segundos. Maravilha. Então, eu vou mudar isso aqui. Esse 67, eu vou cortar. E vou deixar só 7 segundos. Por quê? Porque é 1 minuto e 7 segundos. Eu vou trabalhar com 7 segundos. E esse 1 minuto que ficou aqui, ele vai para a próxima casa, a casa dos minutos. Então, ele vem para cá. É como se subisse 1 minuto, entendeu? Então, vamos limpar a tela. Estes 67 segundos, eu vou usar só os 7 segundos. Por quê? Porque o 60 subiu em forma de 1 minuto. Ele subiu em forma de 1 minuto. Na casa dos minutos, eu tenho aqui 41 com 23. Isso aqui, então, 41 mais 23, isso aqui dá 4, 64 minutos. E tem mais esse 1 minuto aqui de cima. Com mais 1 minuto, dá 65. Então, a minha resposta seria 65 minutos. Seria 65 minutos. Mas, Eu vou converter esses 65 minutos em horas e minutos. Por quê? Porque não é padrão a gente trabalhar com 1 minuto acima de 60. Bateu 60 minutos, a gente transforma em hora. Então, esses 65 minutos, estes 65 minutos, A gente pode quebrar Em 1 hora mais 5 minutos. 1 hora mais 5 minutos. Então, eu vou ficar só com 5 minutos. Por quê? Porque os 60 minutos eu transformo em hora. E sobe. Sobe mais 1 hora aqui. 1 hora. Por fim, Na parte das horas, Eu tenho 1 mais 13, dá 14. Com mais 2, 16 horas. 16 horas. Dando uma limpada na tela. Então, nossa resposta final. O evento terminou quando? Ele terminou às 16 horas, 5 minutos e 7 segundos. Beleza? Último exemplo para encerrar a aula. Um evento iniciou às 9 horas e 35 minutos e 21 segundos E terminou às 11 horas, 5 minutos e 0 segundos E pede a duração do evento. Vamos fazer um exemplo mais simples? Um exemplo mais simples. Um evento começa às 14 e termina às 16. Quanto tempo ele durou? Bom, se foi das 14 até as 16, é só subtrair. Fazer 16 menos 14, ele durou 2 horas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os dois instantes de tempo, o instante final e o instante inicial, e subtrair um do outro. Vai dar a duração. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente tem um instante final. Um instante final, 11 horas, 5 minutos e 0 segundos. Está em amarelo. A gente tem um instante inicial, 9 horas, 35 minutos e 21 segundos. E quer a duração. Então, eu vou subtrair um do outro. A operação que a gente vai fazer é a de subtração. Subtração. Vamos lá, então. Instante final, 11 horas, 5 minutos e 0 segundos. Instante inicial, 9 horas, 35 minutos e 21 segundos. Então, eu vou subtrair. O esquema é o mesmo. Ponho segundo embaixo de segundo, minuto embaixo de minuto e hora embaixo de hora. Vou começar pelos segundos e os segundos já tem uma dificuldade. 0, não dá para subtrair 21. Então, o que eu faço? Eu vou pegar emprestado. Estes 5 minutos aqui, eu vou tirar. Vou ficar apenas com 4 minutos. Por quê? Porque eu vou emprestar 1 minuto para a próxima casa. Vou emprestar 1 minuto para essa casa aqui da direita. Só que a casa da direita é a casa dos segundos. Então, se eu estou pegando 1 minuto emprestado, este 1 minuto vai chegar lá como 60 segundos, porque lá é a casa dos segundos. Então, aqui chega como 60 segundos. Ótimo. Então, basta fazer 60 segundos menos 21. O resultado é 39. 39 segundos. Maravilha? Vamos para os minutos. Nos minutos, eu tenho 4 minutos. Antes eram 5, só que eu já usei 1 emprestado. Sobrou 4. 4 menos 35. 4 minutos não dá para subtrair 35. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá nas horas e vou pegar 1 hora emprestada. Tinha 11 horas, vão ficar 10. Por quê? Porque eu vou emprestar 1 hora. Só que essa hora emprestada, ela vai chegar lá nos minutos como 60 minutos. Ela vai chegar como 60. Então, ela vai chegar aqui como 60 minutos. Portanto, eu tenho 64 minutos, 64 minutos subtraído de 35. 64, subtraído de 35. Isso aqui vai dar 9. 35 com 9 dá 44. 20, 29 minutos. 29 minutos. Deixa eu dar uma limpada na tela. Por fim, nas horas, eu vou fazer 10. Eram 11 horas, só que 1 eu emprestei. Eram 11 horas, 1 eu emprestei. Sobrou 10. 10 menos 9 dá 1. 1 hora. Então, resposta final. Resposta final. 1 hora, 29 minutos, 39 segundos. O evento durou 1 hora, 29 minutos, 39 segundos. Existe uma outra forma de você fazer essa conta que eu até prefiro. É a forma que eu gosto de fazer no dia a dia. Vamos refazer essa conta. As duas formas têm que dar o mesmo resultado. Que é o seguinte. Vamos começar, então, com os segundos. Então, o 0, 0 não dá para subtrair 21. Então, eu acrescento 1 minuto aqui, que é os 60 segundos. E para não mudar a subtração, eu acrescentei em cima, acrescento embaixo também. Só que embaixo eu acrescento na próxima coluna. Vai para 36. Então, o que eu fiz? Acrescentei 1 minuto em cima e 1 minuto embaixo. Com isso, eu não mudei a diferença. A diferença vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou fazendo o mesmo acréscimo. Tanto no minuendo, quanto no subtraindo. Tanto no primeiro valor, quanto no segundo, eu estou acrescentando 1 minuto. Então, a diferença não muda. Só que com um detalhe. Em um dos casos, eu acrescentei nos segundos e no outro nos minutos. Vamos mais uma vez? Então, mais uma vez. Eu não consigo fazer 0 menos 21. Então, eu vou acrescentar 60 segundos aqui em cima. Para não mudar a subtração, eu acrescento 60 segundos embaixo também. Só que eu vou acrescentar na próxima casa. Na casa dos minutos. Então, ele vai virar 1 minuto. Eu tinha 35 minutos, com mais 1, 36. Muito bem. Então, agora eu já posso fazer a diferença. 60 menos 21, isso aqui vai dar 39. Muito bem. Nos minutos, eu tenho 5 menos 36. Não dá para fazer essa subtração. Então, o que eu faço? Eu vou acrescentar 60 minutos em cima e embaixo. Em cima vai ficar 65, né? Acrescentei 60, vai ficar 65. E vou acrescentar embaixo também. Só que embaixo eu acrescento na próxima casa, como 1 hora. Então, eu vou ficar com 10 horas. Agora, dá para subtrair. 65 menos 36, isso aqui vai dar 9. 9 mais 36, 45. Faltam 20. 29 minutos. Por fim, nas horas, eu vou ficar com 11 horas. Menos 10 horas, dá 1 hora. Então, de novo, a resposta deu 1 hora. 29 minutos e 39 segundos. A resposta é a mesma. Foi uma leve mudança, né? Uma mudança muito sutil, mas que, apesar de ser uma mudança muito pequena no procedimento, eu, no dia a dia, faço dessa segunda forma aqui, tá bom? Com isso, a gente encerra por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.